O que é a Ficção Científica? Mostrar a riqueza desse universo, que vai muito além do que a gente acha que sai. Existe, né? Tem muita gente que tem um pouco de preconceito com a Ficção Científica. A gente consegue até entender algumas dificuldades que a gente mesmo, fãs, criam. Mas a Ficção Científica geralmente sempre fala sobre algumas... Ô, Mário, já pensam em guerras estelares, armas lasers, espaçonaves, alienígenas. Sempre está voltado a isso. Tem muita gente que não gosta. A gente tenta desconstruir um pouco essa ideia, né? Acho que é um pouco da nossa missão também, né? Aqui eu acho que a gente não tem um problema, acho que todo mundo deve gostar. Então, a gente vem percebendo ao longo do tempo, né? Que tem esse preconceito em relação à Ficção Científica, que é muito forte, como o que o Pedro falou. Fala Ficção Científica, imagina as historinhas bobas de robô, de ETzinho. Não, não é isso que eu quero ver. Então, existe esse preconceito por parte das pessoas acharem que é algo menor, algo mais subgênero, uma coisa mais infantilizada. E também tem um outro preconceito do outro lado, das pessoas que acham algo muito complexo. Então, por exemplo, quando você pega o fã rádio de Ficção Científica, começa a categorizar em cyberpunk, first contact, né? Ou uplift, horror, que é o nome dele que era, New Wayne, Newfield, e você fala, cara, não é bom entrar nessa doizeira de tanta coisa, assim. Então, tem esse preconceito dos dois lados, ou é muito bobo, ou é muito complicado, muito nerd demais, assim. Você acaba afastando um pouco. Acontece isso muito com o mental, eu gosto muito de mental, mas tem tantas vezes denominações que eu fico completamente perdido. Eu não consigo diferenciar algumas vezes. É, às vezes nem precisa. É, às vezes não precisa, sabe, é um setor específico, né? E esse preconceito também, em relação à Ficção Científica, que a gente vê, que é uma coisa meio mundial no Brasil, mas também se deve muito à Hollywood, né? Porque, assim, realmente os caras não capricharam nos filmes, entendeu? Então, você pega, por exemplo, esse filme, O Eu Rubô, que é inspirado, sem quatro, não tem nada a ver com isso, mas é inspirado no título, né? Na obra do Isaac Asimov, no livro de contos de robôs, o livro é espetacular, o filme, assim, questionavelmente, não que ele seja péssimo, porque o filme é muito pior, mas não ajuda, não contribui, assim, reforça o estigma, reforça a estereotipação de ficção científica, é algo idiota. Você pega o livro e tem uma profundidade muito... A única coisa que dá certo nesse filme é a Susan Calvin, que tem o livro também, o tempo todo. Só a gente vê, não está certa, né? Porque ela, no livro, ela é horrorosa, ela é... Não é que ela é horrorosa, ela tem esse complexo, ela tem que se achar muito feia. Tem uma questão... No filme, ela é maravilhosa, né? A ação do... Onde o robô é um pouco trabalhado em cima do filme, coisa que é muito bem trabalhada no livro. Exato. É isso, então... E aí tem... É, acho que a Hollywood fez um... O que ela fez bom para a fantasia, ela ainda está, talvez, começando a fazer para a ficção científica, né? Hoje em dia já tem melhores filmes. É, aí melhorou bastante, assim. A década de 80, 90, independência, daí, pelo amor de Deus, esses dois, né? Que é dos fundos, né? Além disso, né? Tem também o próprio mercado editorial, né? Que vê coisas como isso aqui, né? Uma... Uma... Uma pegada de design muito, também, estereotipada. Muitas vezes muito horrorosa, também. Onde você afugenta leitores que, eventualmente, poderiam se interessar por uma obra, mas não fala, cara, olha umas capas dessas, assim, e falar, não quero ver essa historinha de, né, do cara que sai do lago, panca. E, às vezes, pode ser uma história espetacular, muito mais profunda, né? Por isso as nossas capas são realmente... A gente tem... É, até uma estratégia, também, no começo, né? Eu tinha... Quando eu comecei a publicar lá, em 2003, um dos clássicos da ficção científica, tinha esse mantra no mercado editorial, que ficção científica não vende. Ah, não vende, não publica. Eu falo, cara, não vende porque vocês não querem vender, porque dá pra vender. Porque não é só. E aí, a gente, até nas capas, nem fazia capas muito caras de ficção científica, que, na hora de vender o livro, não tem falado que era ficção científica. Fala, ó, isso aqui é uma bairra histórica que fala disso. Por agora, se passa no espaço, mas aí não se vê. Não se vê. Não se vê. E, assim, deu certo. E, além disso, tem também nossos colegas, nossos amigos da TV, séries de TV de ficção científica, que não colaboram muito pra deixar o gênero aparatado. A todo respeito, essa track. Assiste, eu tenho um roteiro, olha, tem mesmo, essa track. Eu sou um roteiro de crise, é maravilhoso. Mas aí, ele tá no processo. Tem também, né, os fãs que estão meio ajuntados. Eu sou meio noidona da morte, né. Mas tudo isso, né, na verdade, um pouco de brincadeira aqui, mas reforçando um pouco dessa... Mostrando que, assim, existe todo esse preconceito por parte, mas é o que procura mostrar pra todo mundo, pra vocês, ou pra livreiros, ou pra imprensa, e que hoje, principalmente, é que a ficção científica é muito mais do que isso, pode atingir em meio de profundidade, assim, como qualquer outro tipo de literatura considerada literatura realista, alta literatura, mainstream. E aí, a gente já coloca aqui, é um discurso da Ursula K. Le Guin, que a gente gosta muito de mostrar, tem no nosso canal do YouTube também, a gente legendou, porque mostra, é quando ela recebeu o National Book Award, nos Estados Unidos, é a primeira vez, não sei se é a primeira, mas se não for a primeira, é uma raridade, uma escritora de ficção científica e fantasia recebeu esse prêmio, essa menção honrosa, como uma grande escritora de literatura norte-americana, e esse é o discurso da Ursula K. Le Guin. Foi um prêmio pelo conjunto da obra, o Neil Gaiman, inclusive, foi quem deu o prêmio, não é ele que criou o prêmio, mas na apresentação, e esse foi o discurso dela. E para os donantes desse... a beautiful reward, my thanks, from the heart, my family, my agents, my editors, know that my being here is their doing as well as mine, and that the beautiful reward is theirs as much as mine. And I rejoice in accepting it for and sharing it with all the writers who were excluded from literature for so long, my fellow authors of fantasy and science fiction, writers of the imagination, who, for the last 50 years, watched the beautiful rewards go to the so-called realists. I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being and even imagine some real grounds for hope. we will need writers who can remember freedom, poets, visionaries, the realists of a larger reality. Right now, I think we need writers who know the difference between production of a market commodity and the practice of an art. Developing written material to suit sales strategies in order to maximize corporate profit and advertising revenue is not quite the same thing as responsible book publishing or authorship. Thank you, brave applauders. Yet, I see sales departments given control over editorial. I see my own publishers in a silly panic of ignorance and greed charging public libraries for an e-book six or seven times more than they charge customers. We just saw a profiteer try to punish a publisher for disobedience and writers threatened by corporate fatwa. And I see a lot of us, the producers, who write the books and make the books accepting this, letting commodity profiteers sell us like deodorant and tell us what to publish and what to write. Well, I love you too, darling. Books, you know, they're not just commodities. The profit motive is often in conflict with the aims of art. We live in capitalism. Its power seems inescapable. so did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art and very often in our art, the art of words. I have had a long career and a good one in good company. Now, here at the end of it, I really don't want to watch American literature get sold down the river. We who live by writing and publishing want and should demand our fair share of the proceeds. But the name of our beautiful reward is not profit. Its name is freedom. Thank you. my favorite work of art. In the beginning, she said that she said that she said that she didn't have to be scripted. She said that she would abort and say that she said that she said that she said in one of the phrases Realistas de uma realidade maior É isso que ela escreve Que mostra A ficção científica Ela é usada Muito mais para Mostrar a nossa realidade Que a gente vive Num distanciamento Que a gente não é capaz de fazer Se a gente estivesse escrevendo Sobre o nosso dia a dia É como se você se descolasse Do seu momento histórico Do seu tempo, do seu espaço Da sua raça Do seu planeta De várias situações que você está habituado E a partir disso você consegue enxergar Uma outra realidade Que reflete muito mais aquilo que você está vivendo E bom, vou falar um pouquinho Do Mão Esquerda da Escuridão Que você está bem Que é Com a história Dessa É um planeta Chamado Inverno Que é governado Por uma Governantes meio medievais Uma monarquia Uma monarquia Tem uma característica medieval E tem um detalhe importante Nisso Que a humanidade sofreu Uma mutação Genética E o ser humano Não tem sexo definido Então você É assexuado A maior parte Da sua vida E no momento Do acasalamento No momento De você fazer o sexo Seja por prazer Seja por reprodução Cada um Se assume um sexo Indevido Você pode ser mulher Agora Homem Na próxima O Sil Que é o período Do Sil Você pode ser mãe De um filho Pai de outro filho Então isso é muito Isso varia demais E mostra esse enviado Que é um homem Que vem da terra Para tentar convencer Se o governante Oi? Não vem da terra Né? De um conglomerado De um mundo Exatamente De um mundo Exatamente E aí ele tenta Convencer Se os governantes Aí ele tenta Entrar na federação mundial Só que você mostra O livro mostra Toda a vida Desse enviado Que é um homem Que ele considera Uma aberração Porque imagina Ele tem pinto O tempo inteiro Como assim? Entendeu? É um declarado Sensual Porque normalmente E aí mostra a vida O que é Que você está vivendo Num universo Que você não consegue Reconhecer O tipo de comportamento Então assim É uma forma As pessoas que Os anos 60 É um movimento Feminista De É Quer dizer E várias outras Situações sociológicas Na época Então o livro Ele mostra Como isso se reflete De uma forma É Não real Mas que representa Muito mais Do que a herda É Essa embaixadora Tem muita dificuldade Em conseguir viver Viver e entender Esse planeta Porque não é uma sociedade Patriarcal É muito diferente Do que ele está acostumado Se um livro Se um livro de filosofia Tentasse fazer O que ela fez Nesse livro Putz São tomos É muita coisa Então ela usa o gênero A ficção científica Para conseguir falar De um livro Muito maior Numa época Em que dificilmente Ela conseguiria falar Sobre E o livro É lindo É literatura Incrível E aí você pega Todos esses preconceitos Que a gente tem falado De ficção científica Sobre ET Sobre não é espacial Sobre viagem no tempo Sobre robozinho Pode ser sobre tudo isso Pode ter Ficções de bem Bem rasas Mas na verdade O ponto todo É que Tudo isso É sobre o ser humano Mesmo Então são formas De mostrar Condição humana Em outro cenário Ele cita um exemplo Aqui Do eu robô Que mostra Na verdade A Susan Que é a minha psicóloga Que robô E mostra um caso De De uma babá Robô Que sofre Crises existenciais Fortíssimas Não está falando Da crise existencial Da babá Robô Fala da crise existencial Do ser humano Mas usa como Alegoria De um caso Do robô Que cria um deus Com ele Exatamente É incrível É muito é O robô é demais É muito louco Esse é o primeiro conto Da babá A babá Ela não Ela nem fala Mas a mãe A criança Adora a babá E a mãe Passa odiar O robô Porque a filha Adora ela Então também Se fala toda De uma Esquema Meio da sociedade Dessa questão De babá Mãe Criação E etc Pode ser um livro Muito mais profundo Dependendo do ângulo Que a gente olha E aí a ficção científica Além de ter essa Ela pode ser uma literatura De entretenimento Simples Pode ser uma literatura Com profundidade E tem Muita gente até fala Que Às vezes a ficção científica Previa o futuro Mas o Frank Herbert Fala Gostar A função Não é Prever Mas é Às vezes Se quer Para poder evitar O futuro Que ele seja Da forma Como está escrita Agora tem uma outra coisa A ficção científica Faz também Que é Inspirar o futuro É criar O futuro Então assim A partir de uma obra literária Você passa A O nosso mundo real Nos inspiramos Naquilo E Criamos E mudamos o mundo Vindo Da criação De uma mente De uma mente Artística Um caso Por exemplo Do 2001 Só uma curiosidade Alguém viu o filme De 2001? Alguém entendeu? Me tirou É quase Depois Não Um dos poucos Um dos poucos casos Do Hollywood Literatura Em que O Arthur C. Clarke O autor De 2001 Ele foi chamado Pelo Stanley Kub Para escrever o roteiro Com o Kub De 2001 Inspirado Num conto Com dois contos Do Clarke Inclusive estão Como extras Nessa edição E enquanto Estava escrevendo O Clarke Começou a escrever Um romance Então Um dos poucos casos Que o livro E o filme Foram lançados Juntos Na verdade Então Eles são muito Coinclementares Assim Então Não dá pra chamar De mobilização Porque ele escreveu Junto Então Estão no monolito Inclusive É até Mais explicada No livro Do que no filme O livro Explica muita coisa E por exemplo Um dos casos Numa época Onde Se deu 2001 Numa época Onde os computadores Eram assim Esse era o O computador mais Tecnológico Devia ter Menos memória Que a calculadora Do Maquinha de calculada Vendendo papelaria Ele Nesse livro Ele começa a falar De algo Você disse do filme É de um Um pad De leitor de notícias Você consegue ter o conteúdo De todos os jornais Do mundo Então ele começa A descrever Em 1968 Nem a internet Não tinha ido pra Lua Em 1968 Ele começa a escrever Sobre Os Pablets Então ele prevê Tanto que ele foi usado Na Num caso No tribunal Da Samsung Contra a Apple Na verdade A Apple contra a Samsung A Apple queria processar a Samsung Porque Que assumia A patente Ou os direitos Do iPad Do tablet Aí o O smartphone Não, não, não Cara Isso aqui Tá aqui Tá no filme 2001 No caso Ele usava filme O filme O livro são de 67 Né 67 68 Então faz tempo Isso Nem sonhava Em ter um tablet Então mostra também Um outro exemplo Neuromancia Do William Gibson Que Tem um trecho Que ele fala muito Do ciberespaço Uma alucinação Consensual Vivida por milhões De pessoas E operadores Por todo o mundo Crianças sendo ensinadas Crianças sendo ensinadas Pela Cálculos matemáticos Em rede O livro Foi escrito Em 1984 A internet Era um protótipo militar Nessa época E o William Gibson Previu Ou criou Ou ajudou A contextualizar A internet Pessoas conectadas Num ciberespaço Tanto que Tanto que a palavra Ciberespaço Cyberspace Foi criada Pelo William Gibson Foi ele que Cunhou No Neuromancia Na verdade Foi no Queimando o Chrome Um conto anterior Ao Neuromancia Ele criou Esse conceito De ciberespaço Cyberspace E hoje é usada Como sinônimo De internet Mas quem inventou Essa palavra Foi O William Gibson Tem trocentos Exemplos Por exemplo O celular Os mais novos Não vou lembrar Mas Dos primeiros Celulares Que se abria Que era o StarTac Da Motorola Que se abria Se comunicava O melhor nome StarTac Foi uma imagem A Star Trek Porque se inspirou Num comunicador Que o pessoal usava Então tem o NK Tem o Snow Crash Que é um livro De Uns livros Cizerpunk Também Do Neil Stephenson Que criou Um conceito De metaverso Onde você vive Uma realidade virtual Onde você é um outro personagem E você vive Duas vidas Isso foi a inspiração De Eta Declarada Pro Exatamente Por isso que eu esqueci O nome do Friador Mas foi a criação Daquela plataforma Second Life Que eu descobri Recentemente Quem existe Eu achei que tinha Um aluno Que vive lá dentro Que é aquela Que ele me lembra É isso Você vive A sua realidade O seu universo Virtual Eu vi o que eu achava Gamer Trabalha um pouco Dizendo Tem várias Diferências Eu acho O Gustavo É o O Gustavo É o Agora que eu vi Se são mesmo As pessoas Eu acho que 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 Tem uma carta Do Osimóvio Também que ele escreve prevendo o que ia acontecer na Feira Mundial de 2014 ele escreveu em 64 ele escreveu em 64 e aí realmente ele prevê muita fala que a Feira Mundial que não previu que a Feira Mundial não existe mais na Feira de 2014 ela não ia existir mas ele fala muito que os dispositivos não terão mais fios existirão robôs mas eles ainda vão ser atrapalhados e não muito práticos, a expectativa de vida vai ser de 85 anos e falava do mundo vai ser dominado pelos tais dos psicólogos que as pessoas vão estar muito doidas essa é a pessoa os carros voaram todo mundo erra até o skate voador que a Pum já teve o coverboard o carro não vai ter que a Pum já teve que o carro não vai ter o que a Pum já havia foi bem que o carro não vai ter que Deus vai ter uma coisa até o que que a Pum já se que a costuma que precise